Olá nobres amigos e iluminados e leitores do blog do Gilson Eletricista, eu vou precisar serrar esta canaleta pial ao meio. Neste caso aqui eu utilizei uma trena, medi, tem dois metros, então medir um metro e encerrar, mas você também pode achar a metade sem nenhuma trena. Você vai botar o dedo e quando ela ficar equilibrada, aqui é o meio da canaleta, pode ter uma pequena variação de milímetros, mas coisa pouca. Tenha um dia, iluminado!